Hoje nós vamos falar sobre aquele post Quando o discernimento salva, baseado em Neemias 6, do 1 ao 4 É aquela passagem onde fala, vou resumir rapidinho Onde os inimigos de Neemias querem fazer ele descer para parar a obra Muitas pessoas falam dessa passagem Nós vamos falar o que dessa passagem? Quando o discernimento salva Como Neemias soube que aquelas pessoas estavam querendo fazer ele parar de fazer a obra? Gente, no meio de alguma coisa que Deus dá na nossa mão para a gente fazer De alguma missão que nós temos e nós sabemos que temos Situações ocorrem para que nós fiquemos desanimados Para que a gente desista Para que a gente volte atrás naquilo que a gente estava fazendo Irmãos, é necessário ter discernimento Para saber o que é Deus e o que não é O que nós podemos ou não fazer No meio de uma situação onde a gente está trabalhando para Deus O discernimento de Neemias vai seguir o livro todo Com os inimigos tentando parar a obra A obra foi incrível porque foi uma obra grandiosa Que aconteceu em pouco, pouquíssimo tempo Para o tamanho da obra que era Mas sabe por que a obra continuou? Porque Neemias teve discernimento E sabe como ele teve discernimento? O tempo todo enquanto ele fazia a obra Ele jejuava e orava E quando os inimigos vinham afrontar ele Ele levava as afrontas do inimigo Junto aos pés da cruz Aos pés da cruz é a forma de dizer, né? Porque naquela época Jesus não tinha nem morrido Não tinha, não é, não é, não é, não é Não é, não é, não é Mas vocês entenderam Então assim Irmãos, vamos pedir discernimento Nós não podemos parar De fazer aquilo que Deus deu para a gente fazer Com esse discernimento De repente você está perdendo tempo Com coisas, pessoas, enfim, situações Que o inimigo está colocando no teu caminho Para você perder tempo E você não está percebendo Não desça Continue a fazer a obra E só mande quando Deus Só saia quando Deus mandar você sair Tenha discernimento Para não perder tempo com coisas inúteis Enquanto a obra Que Deus mandou você fazer Está lá por fazer Faça tudo o que Deus mandou você fazer Com diligência, com cuidado Sabendo que sempre vai ter oposição E sabendo também Principalmente Que você e que eu Nós sempre teremos um Deus Enorme Um Cristo forte Do nosso lado Para nos proteger Até mesmo de investidas Que não estão visíveis aos nossos olhos São coisas que estão acontecendo Nós ocultas Mas que Ele nos livra Porque Ele é fiel E Ele tudo vê, tudo sabe Tá irmãos Essa palavra que eu deixo para os irmãos Baseado no post Que eu coloquei ontem Lá no blog Espero que vocês Que tenham edificado A vida de vocês Não esquece de dar Aquele joinha De se inscrever no site No canal Se você não é inscrito Visitar o nosso blog Que o like está aí embaixo E o Facebook também Seja bem-vindo Se é a primeira vez Que você está aqui Se você é novo Se você é antigo Um abraço Tá E se você que não se inscreveu Seja bem-vindo à família Vem se juntar Gente Se você tem alguma crítica Construtiva Construtiva Coloca aí embaixo Que nós não somos perfeitos Nós estamos a caminho Da perfeição para Cristo Em nome de Cristo Espero ter ajudado vocês Amém Tchau Transcrição e Legendas por Criança de Deus